Hoje, segunda-feira, dia 22 de julho, esse é um dia bem bacana. Antes do sol entrar no cinto de leão, ainda hoje, antes, ele faz um arranjo muito especial com o Netuno, dissipando nuvens, aparando arestas, suavizando onde havia rigidez, resistência e má vontade. As coisas fluem com desembaraço. Conte justamente com a boa vontade, com a camaradagem e com a compreensão das pessoas. Todo mundo bonzinho, sacou? Marte no signo de Gêmeos, hoje ainda, dia 22, se alia a Plutão em Aquário, trazendo uma energia extraordinária para o dia. Escolha, portanto, atividades, assuntos que demandem força, coragem e posicionamento. Excelente para quem está em convalescença ou se recuperando de algum baque, de qualquer natureza. A gente sai do fundo. Sol ingressa no signo de leão, hoje, dia 22, e permanece até 22 de agosto, quando entra no signo de virgem. Veja em seu mapa natal onde está localizado a faixa do signo de leão. É ali que o sol vai passar, nesse período de 22 de julho a 22 de agosto, iluminando essa área e puxando sua atenção para ela. Vai lá no meu site, massamasso.com, e calcule gratuitamente seu mapa natal. Aí você vai localizar lá onde está o leão, a faixa zodiacal leão no seu mapa natal, e vai conseguir também localizar o sol passando nessa área da vida. Agora, independente de onde o sol esteja passando no seu mapa natal, veja em que área da sua vida você andou murchando ou se sentindo menos, desacreditada, desmerecida, tocando só por tocar, no automático, sem brilho nos olhos e com o coração de fora. Bala nessa área e acenda o farol. A travessia do sol pelo signo de leão garante êxito a tudo que fizemos com coração poptando, entusiasmo, vibração e confiança. Garanta-se que você leva. Eu vou gravar um outro vídeo dando assim uns toques, umas lições leoninas para vocês aproveitarem essa passagem do sol pelo signo de leão. O que é 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 o que